Olá pessoal, hoje em Histórias e Curiosidades no Mundo Militar falaremos sobre as novidades para 2020 neste canal. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Meu nome é Marcelo Hoffman e como sempre, você é bem-vindo ao nosso canal. Abertura O ano está acabando e eu gostaria em primeiro lugar agradecer a todos vocês que me acompanham neste canal. E que este mês de dezembro de 2019 teve um crescimento enorme. Confesso que fiquei surpreso. Ou seja, todos vocês me deram este enorme presente no fim de ano, que é o reconhecimento do meu trabalho. Obrigado de coração. O ano de 2020 promete fortes emoções, a começar pelo cinema. Separei aqui três produções com temas militares que, ao meu ver, valerão muito a pena sair de casa para assisti-los. O primeiro filme intitulado 1917. O filme é ambientado na Primeira Guerra Mundial, onde dois soldados ingleses são convocados para uma missão, onde terão que interceptar um batalhão inglês que está se dirigindo para uma emboscada. A trama do filme se passa em 24 horas e, pelo trailer, teremos muita ação. A direção do filme ficou por conta do renomado diretor Sam Mendes, o mesmo que ganhou o Oscar com o filme A Beleza Americana. Talvez o seu filme mais conhecido seja Skyfall, do 007, que, na minha opinião, até agora foi o melhor filme do ator Daniel Gregg. E um detalhe, este filme estará concorrendo ao Oscar de 2020. Ou seja, todo filme de guerra que concorre a um Oscar costuma não decepcionar. Agora, vamos pular para a década de 60. O próximo filme, The Last Fool Measure, ambientado na Guerra do Vietnã, baseado em fatos verídicos, onde conta a história do paramédico William Pissenbagger Jr., que recebeu a maior honraria militar norte-americana, a Medalha de Honra, por suas ações em campo de batalha. Detalhe, recebeu 34 anos após a sua morte. Com o grande elenco, Christopher Plummer, Samuel L. Jackson, Ed Harris, William Hurt, este filme promete agradar a todos os fãs de filmes sobre o Vietnã. E, por último, após uma espera de mais de 30 anos, teremos, finalmente... Top Gun Maverick. São, precisamente, 34 anos de espera. E, graças a Deus, o ano de 2020 vai estrear esse Top Gun. Top Gun foi um filme que fez muito sucesso na década de 80. Tanto é que essa jaqueta daquela época. E, por coincidência também, foi nessa mesma época que eu fiz meu curso de aviação, onde eu virei um manicaca. Portanto, esse filme tem um gostinho especial pra mim. E, assistindo ao trailer, dá pra perceber o capricho da produção e muitas referências ao filme original. E uma das coisas que me chamou nessa nova produção é quando o personagem do Tom Cruise, o Maverick, está dentro da sua garagem, ou melhor falando, do seu hangar, e adivinha o que tem lá dentro. Eles colocaram ali, nada mais, nada menos, do que um P-51 da Segunda Guerra Mundial. É, simplesmente, um dos aviões que eu mais aprecio na minha vida. Os caras da produção são muito sacanas. Eles sabem que a maioria das pessoas que vão assistir esse filme são apaixonados pela aviação. E, detalhe, esse avião é de propriedade particular do Sr. Tom Cruise. Ah, meu Deus do céu, puxa vida. O pior de tudo é ter que esperar seis meses para a estreia desse filme. Mas, quem já esperou 34 anos? O que são seis meses? E, agora, voltando um pouquinho para o nosso canal, estou produzindo dois documentários para o ano que vem. O primeiro documentário será sobre a segunda profissão mais perigosa do planeta. Alguém sabe qual é? Vou dar uma dica. Eu conheci essa profissão dentro da força de submarinos. Bom, quem conseguiu adivinhar, deixa aqui na descrição o nome dessa profissão. E aproveita e me fala também qual é a primeira profissão mais perigosa do planeta. No segundo documentário, falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente, sobre a primeira batalha naval da Segunda Guerra Mundial. Estou me referindo à Batalha do Rio da Prata, que envolveu duas superpotências da época. A Alemanha e a Inglaterra. E, para finalizar esse vídeo, gostaria de pedir a todos vocês um pequeno favor. Não sei se a maioria de vocês sabe, mas o principal objetivo desse canal é manter viva a memória dos nossos verdadeiros heróis. Caso alguém conheça algum ex-combatente vivo, com saúde, disposto a ser entrevistado, por favor, entre em contato comigo. Eu vou deixar na descrição o meu e-mail pessoal. Beleza? Bom, já me alonguei demais e muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. De todo o meu coração, um feliz Natal e um delicioso 2020. O avião Brasil já está na cabeceira da pista, pronto para encher o motor e decolar em 2020. Gente, valeu, até a próxima. Ah, como é mesmo o que o Maverick faz? Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.